Hora de dica feminíssima por aqui e quem me acompanha nas redes sociais sabem o quanto eu adoro estar na cozinha, não é? E na minha cozinha, nas minhas refeições, é claro que não pode faltar as carnes da Alfredo. Gente, o comércio de carnes Alfredo é incrível, porque eles primam pela qualidade do produto, os melhores cortes a gente consegue com o Alfredo, afinal o Alfredo já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e isso não é brincadeira, não é? Mais de 60 anos é muita coisa. E o Alfredo inaugurou recentemente, há pouco tempo, uma loja, uma boutique de carnes na Ramiro Barcelos e também tem o seu sistema de delivery. E qual é a vantagem da boutique de carne? É que lá a gente encontra tudo, desde tábuas maravilhosas, personalizadas, vinhos, queijos, enfim, muita coisa para as nossas refeições e tudo de primeiríssima qualidade. Alfredo também fraciona a carne exatamente como nós queremos e ela vem embalada a vácuo. E querem saber o que é melhor? É que lá na loja e no delivery a gente compra com preço de distribuidor. É isso aí, o melhor em carnes com preço de distribuidor. Por isso que Alfredo não falta na minha casa nunca. Nunca!